É, não se deixe enganar pelo título, porque X-Men 97 não é um remake. Fala meu povo, minha pova, eu sou o Sam e você está no canal Total. Joga, chuta, manda pra cá esse teu super sorriso, que assim, já sabe né, missão cumprida. Vem comigo, que hoje o vídeo tá nostálgico e atual ao mesmo tempo. Já sabe por onde vai a coisa né? Então, sem lerolero, simbora! Quem não fica arrepiado quando toca essa musiquinha? Já tem um tempinho que a nostalgia dos anos 80 e 90 tá espalhada por aí. Entre festivais de música, moda, bandas, séries, remakes e continuações de filmes da época, os anos 80 e 90 estão de volta com muita força. Sim, virou cringe. E agora mesmo, os anos 90 são os donos do bam bam bam. Tá pronto pra briga? Então, prepara aí o teu uniforme mutante, porque hoje a gente fala de X-Men 97. Não é um remake, ok? X-Men. Na minha época, era X-Men mesmo. Todo mundo falava assim. Só depois que o X veio, que ficou como nome original. É, todo mundo chamava de X-Men. Nem vem. Então, pra quem tá caindo aqui de paraquedas, a grande notícia é essa. Os X-Men estão de volta à telinha, em grande estilo, com o X-Men 97. E se você me aturou até agora, deixa o teu like poderoso, vai? Se inscreve no canal se ainda não fez, ativa o sininho e compartilha com aquela galera que você gosta desse tipo de conteúdo, pra fazê-los felizes também. Valeu mesmo, de coração. Mas antes de mergulhar nesse novo universo mutante, vamos dar uma volta lá atrás, nos anos 90, pra ver como tudo era, quando começou. Ah, os anos 90. Uma época em que os preços subiam cada dia. Flamengo devia a Deus e o mundo. Vai, Flamengo! É comemorando o seu primeiro centenário! E os X-Men reinavam na TV. X-Men. Na série estreou nos Estados Unidos, em outubro de 92. Mas só chegou no Brasil, lá no meio dos anos 90. Sendo transmitida pela extinta TV Colosso. E depois pela TV Globinho. Até desaparecer de vez da programação. Muitas das histórias incluídas nos desenhos dos X-Men eram adaptações fiéis aos quadrinhos. Enquanto outras eram já adaptações mais livres. O fato é que teve um sucesso enorme, seguindo a onda de outros desenhos de heróis, como Batman ou Homem-Aranha. Inclusive tem muita gente aí que só conheceu esses heróis por causa dos desenhos animados. Adaptando vários arcos famosos dos quadrinhos, X-Men trouxe como tema principal a complicada relação entre humanos e mutantes. Falando claro, racismo. Isso já mostrava como esse pessoal já estava adiantado no seu tempo. Stan Lee e Jack Kirby eram fodas demais. Não tem jeito. A série original teve cinco temporadas, com um total de 76 episódios. E com um desfecho que, vou te falar a verdade, eu não tinha acompanhado não. Eu fiquei lá atrás, lá pela segunda ou terceira temporada, com o Doutor Sinistro ainda na parada. Enfim, desfecho melancólico, triste e inesperado na verdade. Afinal de contas, não era muito normal que um desenho terminasse sem final feliz? Hum, o que você está insinuando, hein? Mas isso aqui é X-Men, meu camarada. Carada é casca grossa. Então, a Marvel Animation, agora se chama assim, a parte da Marvel que fica especializada só em desenhos e produções animadas, resolveu fazer uma continuação direta dos trágicos acontecimentos do final da saga original. É, não se deixe enganar pelo título, porque X-Men 97 não é um remake. X-Men 97 vai ter a difícil tarefa de atender as expectativas dos fãs de longa data, ao mesmo tempo em que apresenta a série para um público novo. Ai, mas eu tenho que assistir todas as temporadas para poder entender. Embora ainda valha a pena voltar ao material original, fazer isso não é obrigatório para curtir a nova produção. Mas eu acho que, de repente, pode valer a pena pelo menos voltar ao ponto onde a série antiga terminou, antes de encarar as novas aventuras. Nada, dá uma olhada no YouTube mesmo, tem um monte de vídeo resumindo. Faz uma recuperação express. Então, o que podemos esperar de X-Men 97? Bem, pelo que a gente viu até agora, teremos o mesmo estilo de animação dos anos 90, o que é absolutamente fantástico. Explosões animadas, humanos versus mutantes, sentinela. Que maravilha! E, enquanto ao elenco, teremos o retorno de muitos dos nossos X-Men favoritos. E, possivelmente, alguns rostos novos também. Mas, vamos ser honestos, pessoal. Uma coisa que a gente quer ver é como eles vão lidar com o erredo. Estamos falando de um universo mutante que já está mais complicado e enrolado que uma viagem temporal louca dessas. Como é que eles vão amarrar todas essas pontinhas soltas? Será que tem retorno de vilão clássico? Charles Xavier vai voltar? Tem senhor sinistro, tem herói brazuca na parada. Quem está acompanhando sabe. Multi-possibilidades. Então, meu povo e minha pova, humanos ou mutantes, vamos nos unir e voltar nessa jornada de nostalgia e novas aventuras. Estamos prontos para nos reunir com nossos mutantes favoritos e para ver para onde vai esse negócio. E preparem-se para se juntar à equipe mais B10 do universo. X-Men. E aí, gostou? Não gostou? Diz aí! Deixa teu like se você já assistiu X-Men 97. E se não, também vai. Comenta aí se você assistiu a série original dos anos 90 ou se você não conhecia nenhuma das duas. Fala aí o teu mutante favorito. O teu vilão mais brabo. Falou então, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima e até lá. Cuidem-se muito. Não esqueçam do super poderoso, importante, mutante like. E principalmente... Se inscrever no canal. Beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho